Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das cura do funk, neguinho De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Argomona na milha, meu jet na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco a raça, embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona não tem moral por ser Passa a mão, suba pro família educa, me chama de filha da rata Só quem marcha pra cima, nóis tá nas pistas, tô louca, maluca, não confunda Tranquilo e jogado no meio do mato, fazendo aquela conexão Tipes vai maresia, ó o que tá tendo, quem diria irmão? E quem é, tá ligado? Chega o salto, mesmo afintos que é mesmo a sintonia Pessoa do jeito que eu sempre vi, mesmo quando eu ainda não via E o que eu falo com Deus é secreto, vai ter que orar pra dar certo Vai ter que praticar sempre o correto, tá ligado que tem que passar no processo De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Argomona na milha, meu jet na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco, ar, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona, não tem morar por ser De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Argomona na milha, meu jet na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco, ar, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona, não tem morar por ser De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Argomona na milha, meu jet na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco, ar, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona, não tem morar por ser Passa, mostra o papo, família educa, me chama de filha da Só quem marcha pra cima, nóita nas pistolas, louca, maluca, não confunda Tranquilo e jogado no meio do mato, fazendo aquela conexão De brisa e maresia, ó o que tá tendo, quem diria que não E quem é, tá ligado, chega o salto, mesmo afintos, quer mesmo assintonia Despeçoado o jeito que eu sempre vi, mesmo quando eu ainda não via E o que eu falo com Deus é secreto, vai ter que olhar pra dar certo Vai ter que praticar sempre o correto, tá ligado que tem que passar no processo De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Argomona na milha, meu jet na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco, ar, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona, não tem morar por ser De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Argomona na milha, meu jet na pista, e aquele sentimento acelerado Assumindo o balão de floco, ar, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona, não tem morar por ser Tinha que ser ele mesmo, né Ave Maria, tinha que ser o Jorinha Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das furado, vai que neguinho DJ Victor Tá bem lidosa, quando ela me liga assim com aquela lingerie gigante cor de rosa Manda aquele seu passinho ouvindo DJ, vindo, esse beat tá foda Brisa no meu jeito, chufa, ela falou por tudo que quer dar uma volta Bique de um patinho, a Júnior dominando tudo e empilhando a banda Manda, macha na diabla, manda lá, descer garrafa e fala que tem voa, a gente é pelas colar O sol que na tacava, no olho, o gosto de beijoso, agora tá salvando a canique Manda, manda, descer garrafa e manda bico, taca, macha pro bagulho, fica louco pra não acertar Eu vou mandar, que é pra mandar, mandar do jeito certo, pra quem não acompanha com nós não vai ficar Mófita em todo lugar que eu ir, me procura, me queri, me procura, me queri, me procura, me queri Mófita, pega a senha, vem se não copiar, porque os menor sabe fazer malote Comprar casa lá em Maresia, tá colecionando hectares nobre Esticar essa nave na pista, porque o gato hoje não tá mais pobre Tá rimando no bicho do vídeo da mente, com tudo que não canta pop Na melodia, ava, java, pega pesada, é a lente na cena PM azul, eu vou acelerar, e não buscar a louca de moema Tô deixando vinho que não vai embasar, a revolução dos garotos Pobrema, viti, piti, pato, cheguei pra ficar aí pela madrugada Vivendo uma cena e ela vai ligar, querendo se envolver de noite Na vila vai esperar, que tem onda pra me ver hoje Se liga o celular, manda o ovo e não gira o louco Cadu vai confirmar, que isso é pita de doce Mófita, mina, brisa na mim, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi, zi Mófita em todo lugar que eu ir, foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mófita, mina, brisa na mim, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi, mófita em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer, foi pontual e que eu sabia Mófita, a bandida que desmereceu, olha lá Hoje ela quer dar o bode pião Lembro que foi difícil pra ela tá Várias vezes quebrou meu coração Diversifica as naves, as morenas, as louro De qual que eu, para que não meu som? Sem se emocionar, tá culpando as cachorra Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro, puta e salseiro Elas tão disputando pra ter quem senta primeiro Só penso em dinheiro, puta e salseiro Elas tão disputando pra ter quem senta primeiro Mófita, mina, brisa na mim, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi, zi Mófita em todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer, foi pontual e que eu sabia Mófita, mina, brisa na mim, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi, Mófita em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer, pontual e que eu sabia Mófita, 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 DJ Pico Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das furas do funk, neguim Ranquei 307, é que faz, acontece Busca as duas no flat, e joga na macan Ativei o modo esquece, travessei o cartão, moleque Gastei lá no S, quero só macalã E nós invade as baladas de uma forma diferente Os menor deu uma contada, e deixou lá no marral Show do iguinho, vitrine, nós pega a sala Hoje cês tá com os bigodes, donos da capital Diggi não é problema, nas putas tá cavalena Hoje não tô com as presenças, tô com as amigas de Londres Que senta sem pena, rebola com violência Com essa boca de ganga, vai mamar o bonde Mama um, mama dois, mama três, mama quatro Mama cinco no quartinho, vai putinha do caralho Mama um, mama dois, mama três, mama quatro Mama cinco no quartinho, vai putinha do caralho Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das furas do funk, neguim Ranquei 307, é que faz, acontece Busca as duas no flat, e joga na macan Ativei o modo esquece, travessei o cartão, moleque Gastei lá no S, quero só macalã E nós invade as balada de uma forma diferente Os menor deu uma contada, e deixou lá no mal Show do iguinho, vitrine, nós pega a sala Hoje cês tá com os bigodes, donos da capital Diggi não é problema, nas putas tá cavalena Hoje não tô com as presenças, tô com as amigas de Londres Que senta sem pena, rebola com violência Com essa boca de ganga, vai mamar o bonde Mama um, mama dois, mama três, mama quatro Mama cinco no quartinho, vai putinha do caralho Mama um, mama dois, mama três, mama quatro Mama cinco no quartinho, vai putinha do caralho Caso amiga safada, que só pensa em piques O três letra canta mais alto e elas querem poder Dá umas baforada, uns gole no whisky Querem dar pro Yuri predar de pra tropa do G Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das fura do funk, neguim Pois é uma loja, eu sei que cê é o cor e que cê se engole E cê não mete o lock e mete o pé na porta Que cê lagou, revolve e tá cantando agora Cê se engole, né? Pois é uma loja, eu sei que cê é o cor e que cê se engole E cê não mete o lock e mete o pé na porta Que cê lagou, revolve e tá cantando agora E de ligola, pois é uma loja A vida é um trecho, é o corre louco Cê sabe o bagulho é doido e nós é muito mais ainda Louca, tô num giro muito doido Fazendo um troco pra poder mudar de vida E a vida, se a vida faz o que quiser bandida Eu tô pelo amigo, tacando fogo na mata A vida que hoje vai ser revoada Que eu vou tá com meus quebrada daquele jeito Cê não imaginava Pica, picadilha diferenciada Eu pro meu rosto baseado e ela confirmou quem tá parceiro Daquele jeito muito diferenciado Então vai pro freestyle mesmo pra confirmar que vai verdadeiro Pica, picadilha diferenciada Pro meu rosto baseado e ela viu quem chegou primeiro Pra confirmar vai no freestyle e pra confirmar que os moleque tão Quer dizer Eu sei que cê é o corre que cê é de igual E cê não mete o lock, mete o pé na porta E cê lagou, revolve e tá cantando agora E de ligola, pois é uma loja A vida é um trechão corre louco Cê sabe o bagulho é doido E nós é muito mais ainda Louca, tô no giro muito doido Fazendo um troco pra poder mudar de vida E a vida, se a vida faz o que quiser bandida Eu tô pelo amigo, tacando fogo na mata A vida que hoje vai ser revoada Que eu vou tá com meus quebrada daquele jeito Cê não imaginava Pica, picadilha diferenciada Eu pro meu rosto baseado e ela confirmou quem tá parceiro Daquele jeito muito diferenciado Então vai pro freestyle mesmo pra confirmar que vai verdadeiro Pica, picadilha diferenciada Pro meu rosto baseado e ela viu quem chegou primeiro Pra confirmar vai no freestyle e pra confirmar que os moleque tão Quer dizer Eu sei que cê é o corre que cê é de igual E cê não mete o lock, mete pé na porta E cê lagou, revolve e tá cantando agora E de ligola, pois é uma loja Fui no bicho, dubia é que é só te mal. Tupido, bicho, dubia é que é só te malo. Tchau, tchau.